Olá, você verá agora o corte de um comentário na minha participação no Jornal da Manhã, uma participação diária, nós estamos lá no canal Todo Poder Emana do Povo. Caivano, vou começar com você, eu sei que você estava dando uma passada aí na juíza, tentando entender quem é a juíza, traz para a gente seu ponto de vista sobre essa situação, por favor. É, o nome não me era estranho, quando eu li a matéria, né, Fabiana Alves Rodrigues, ela já em 2006, quem não se lembra daquele episódio envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva, já quando defendeu a sua reeleição, né, e teve aquele episódio dos aloprados do PT, que tentaram vender um dossiê sobre Serra pelo valor módico de 1,7 milhão de reais. Eles foram presos à época e foi justamente a juíza Fabiana Alves da Cruz, perdão, Fabiana Alves Rodrigues, quem não aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra os dois petistas à época, liberando-os. Agora, ela acaba de liberar também, porque não recepcionou a denúncia do Ministério Público, no caso Lulinha, por enxergar ali que havia uma vulnerabilidade das provas e a suspeição correlata do juiz Sérgio Moro, já declarada pelo STF. Então, você veja que tem método, como tudo que eu venho anunciando aqui, a justiça brasileira, ela realmente está tentando passar um diploma para o povo brasileiro de que há justiça para alguns e há a liberdade para outros, seja no campo que for. E eu vou fazer uma analogia bem grotesca e rápida com o episódio Nova Djokovic, é as aversas, ou seja, lá a justiça tentou fazer a coisa certa e determinar a liberdade do novo Djokovic, até porque não é um criminoso, ele era apenas um não vacinado, mas, politicamente, ele se viu impedido de participar do aberto da Austrália, agora conhecido como o fechado da Austrália, e foi extraditado daquele país. Infelizmente, essas questões que beiram aí o STF e suas decisões criam jurisprudência, como a gente fala em direito, e essa jurisprudência está aumentando a sensação de impunidade no povo brasileiro. Ouvi, inclusive, ontem uma notícia de que parece que alguns dos crimes do então governador aí do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, já podem ter caído. Haja como tenha havido nesse tempo todo, é sinal de que a impunidade está imperando pelas paragens das terras brasileiras, infelizmente. Muito obrigado, até a próxima. Não se esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se for inscrito, deixe seu like ou seu dislike, se não gostar. Mas não esqueça de deixar seu comentário.